oi oi gente tudo bom hoje eu sou lari smile e hoje vou fazer mais um vídeo mostrando a minha coleção de mlp bora lá bora aqui escolhi essa aqui que ela está antiguinha agora essa aqui é a Twilight Sparkle ela é tão bonita ela tem a cara dos mlp clássicos né bom bom essa aqui é a Flutter da Flutter que ela é da coleção do filme né mas na verdade que ela é tão bonita mas eu terei um negócio para colocar na caixinha de acessórios né opa essa aqui é a Pink Ply né que ela só rebola a classiquinha né a classiquinha já vem com a gorila e depois eu vou mostrar ela é tão bonita mas na aqui quem sabe quem é o kitmark aqui vamos para a outra essa aqui é a Applejack eu gosto bastante dela bom ela tem um kitmark marcante né aqui ó tá vendo não quer de eu vou essa aqui é as aulas em uma classiquinha escolhi a golinha que já tem com a Pink Ply na verdade a Pink Ply na verdade a classiquinha eu pedi só que ela rebolte né né porque eu odiei mano as pessoas fazendo vídeo com rebola aí isso rei te chega aí ó essa princesa celeste agora ela é tão antiguinha já começou a roi e eu corta o frame e eu coloquei um negócio fio de bolsa rasgada eu coloquei porque tá muito feio o carro agora essa princesa celeste é aqui mas na verdade ela é tão bonita que você olha que coisa mais bela bom ela é tão bom ela é tão cabelinho as asinha o chifre e tal né bom você deve gostar da próxima um beijo na ok